Bom, eu vou falar um pouquinho sobre usando o nome JS Rails. Na verdade, eu conheci esse cara hoje de manhã, acordei cedo, nem mandei tema pra palestra, que o Anderson me mandou um e-mail na quinta-feira, eu não respondi. Não acha bonito. Não acha. Aí eu, caramba, o que eu vou falar, o que eu vou falar, eu pensei nesse cara aí que foram, na verdade são mais duas soluções pra problemas que eu tive colocando um projeto meu em produção que usa Rails, que usa no JS, e aí eu vou passar um pouquinho de como tá rolando isso. Bem, HelloBeats, HowTo, CodePlan, quem quiser adesivo do CodePlan, por favor, me chame. Então, a ideia era falar, dar algumas dicas pra quem precisa fazer app como o no JS e Ruby on Rails, de alguma forma integrar esses dois caras. no final das contas, no final das contas, virou duas dicas, que a gente tem que pensar em outras. A ideia era, eu precisei colocar essa semana uma nova versão da plataforma que eu uso, pra dar os cursos online, o Hot Code. o Hot Code, quem não conhece o Hot Code, todo mundo conhece, ótimo, vocês dois, o Hot Code é a minha empresa, opa, spoiler. Basicamente, a minha empresa me ajudou cursos online de Ruby, Rails, JavaScript, e agora também tô entrando na parte presencial, divertindo, visite, você vai gostar. Tem bastante coisa interessante. O sistema que eu uso é esse, eu não uso Adobe Connect, porque Adobe Connect fed grande, todo flash, não uso RedPy, porque RedPy da Java, eu não sei Java. E aí eu fiz esse cara aí, eu uso o seu... Hã? Sim. Qual que é a ideia dessa minha plataforma? O que que a gente precisa, de fato, pra dar aula? A área de áudio e vídeo, que eu também uso pra mostrar o screen share, e uma área onde as pessoas podem ficar trollando? O chat. Então, o que eu fiz é vídeo e chat. A ideia é, eu uso o meu OJS pra fazer a comunicação real-time do chat, mas não só isso. Eu também uso pra definir as permissões de quem tá acessando. Se você é um apresentador, eu dou pra você a possibilidade de mudar as configurações do streaming de áudio e vídeo. Se você tá assistindo, não. Você vai visualizar essa tela. Então, pensando nisso, eu preferi usar o meu OJS. Eu usei o meu OJS na primeira versão, usando o AddSocket puro. Aí eu não gostei nem um pouco da forma como eu tinha escrito o código, que era bem no começo, lá em setembro de 2010. Aí eu falei, não, vou usar o Ruby. Aí eu migrei pra Event Machine. Aí eu fiquei um tempão em Event Machine, só que o grande problema do Event Machine e protocolos de WebSocket puro é que não funcionam em navegadores mais antigos. Isso, querendo ou não, é um problema. Porque, por navegador mais antigo, eu incluí até muito tempo o Firefox. Porque o Firefox, ele tem aquela política meio, hoje, Enterprise, de bloquear o WebSocket. Tinha, né? De bloquear o WebSocket. Você tinha que usar ele com uma constante chamada loss do WebSocket. Que era um puta pelo saco. Então, agora, né, o que o protocolo já meio que firmou, de fato, o protocolo em si, eles liberaram e você pode usar agora a constante WebSocket no navegador. O problema de usar o WebSocket puro é que você tem que pensar em todas as técnicas de como fazer hardkitting pra ver se o cara tá online. Auto-reconnect, se sua conexão caiu, você tem que fazer o auto-reconnect na mão. O que mais? Todo tipo de gerenciamento de conexões, você tem que fazer na mão. E se você usar uma lib chamada Socket.io, que é muito bacana, que hoje eu comecei não gostando e hoje eu acho que é muito foda. Pode ser quem quiser prova de que eu não gostava. Ele lida pra você de todos esses problemas. Então, eu reescrevi nessa terceira versão usando o Socket.io. E aí, eu vou mostrar quais foram os dois problemas que eu tive pra fazer esse produto. Parte de Rails. O Rails, ele é toda a interface Web, mais a parte de gerenciamento dos casos que estão conectados. Então, eu tenho uma parte lá, uma admin, onde eu crio os usuários, defino quem pode assistir as aulas, quem é o apresentador e tudo mais. Servidor de conexão do Media Server. Hoje eu estou usando Rackspace. Eu levanto on-demand pra dar aula. Antes não, antes era uma máquina só. A ideia é fazer esse cara de criar um produto e tal. Não sei como é. Node.js. Quem aí não conhece Node.js? Node.js é um servidor, um servidor na verdade não, um framework criado em cima da V8 do Google, um engine de JavaScript do Google, voltado pra aplicações de network, de rede mesmo. Tem gente que vai falar que não é portaria, tem gente que vai falar que é legal, eu gosto pra caramba, eu uso bastante. Basicamente é, programação orientada a eventos do lado do servidor com JavaScript. É isso. Fazendo essa integração com esses dois casos, eu tive o primeiro problema, né? Como trocar informações entre Node.js e Ruby? O meu lado, a minha aplicação é muito simples. Eu comecei a pensar numa arquitetura, tipo, a gente sempre começa pelo mais difícil. Falei, beleza, eu vou levantar um servidor de... Vou levantar um Redis, fazer um PubSub de cada lado, do lado do Ruby, o PubSub do lado do JavaScript e pro comunicação pra ele. Show de bola. Eu falei, cara, eu não preciso de tudo isso. Eu tenho 50 pessoas conectadas no máximo. Se eu encontrasse com um PHP ali, que ficasse fazendo chat com o pull, não funcionaria. Pra mim seria toso, mas funcionaria. Então, o que eu tava fazendo, comecei a pensar é, e se eu desse um output do lado da interface, tag script com os dados que eu preciso usar do Node.js, e mando via Wordsoft esses dados pra lá. Eu já tenho os dados do lado do Ruby, não preciso consumir via servidor, via API, ou via alguma outra, conectar direto no banco, enfim. Então eu pensei, caramba, tá, vou fazer dessa forma. Só que o grande problema disso é que, JavaScript, lado do cliente, todo mundo pode manipular. Então, eu pensei e fiz um cara chamado Parcel, que é uma lib JavaScript que usa criptografia AES256 com a chave que você gera, a chave como pode ficar do lado do Ruby e do lado do JavaScript, e eu não preciso me preocupar. Eu jogo lá o dado criptografado na página e me limpo e acabou. Não tem problema. Então eu fiz dois caras, e eu vou fazer um terceiro agora, que eu desculpe o problema, preciso fazer um terceiro. Eu tenho esse primeiro, cara, que é pra usar com o nome de AES, npm install parcel, jinstall pro lado do Ruby, parcel também, e eu vou fazer um terceiro, cara, que é pro ActionScript, que como eu uso aquele componente de áudio e vídeo lá, eu preciso passar, na verdade eu quero passar de forma criptografada qual é o servidor de media server que você tem que conectar. Hoje, se você dá um inspecting no source, você vê, mas como é uma máquina que eu levanto e derrubo depois da aula, não tem problema, mas seria interessante isso ser privado. Olha que difícil que é usar esses caras. Do lado do Node.js, faço um require do módulo Parcel, faço uma chave qualquer, uma string lá, pego e criptografo esses dados, e posso fazer a decriptografia depois. Simples assim. Isso do lado do JavaScript. Do lado do Ruby, tão simples quanto. Então, dessa forma eu consigo jogar na página dados criptografados, alguma coisa nessa linha. A única coisa que não dá pra ser jogado criptografado é qual o endereço que eu tenho que conectar via WebSocket, mas nesse caso tanto faz, porque eu faço todas as verificações de permissão lá do lado do Node.js, então tanto faz. Esse encrypted profile, se você não tiver a chave que você usou pra criptografar, obviamente você não vai conseguir pegar o dado. O que eu armazeiro nesse cara aqui é um JSON. Então, quando eu chegar do lado do Node.js, eu posso, pura e simplesmente, pegar e fazer um JSON.parse, que vai funcionar pra mim. Se você passar alguma coisa que não é um cara criptografado de fato, se tentou manipular de alguma forma, mexer de algum jeito, vai chegar pra mim lá com o valor que eu não vou poder converter, vai dar uma exceção e aí eu ignoro e encerro a sua conexão. Então, funcionou muito bem. Vocês podem ver que isso aqui tem grandes chances de virar aquele negócio do .NET lá que fica a página inteira dentro de um form. Obviamente, eu passo um objeto que tem quatro chaves fora. Então, manter simples porque senão vai virar de fato um .NET. O legal disso é que eu não precisei, do lado do Node.js, conectar no Redis, consumir o Web Service. O que mais eu precisaria fazer? A primeira versão ele batia no MongoDB. A segunda versão que eu comecei a fazer ia consumir via PubSub do Redis. E na terceira versão eu não passo nada. Só o Node.js lidando com o protocolo de comunicação. Então, lindo. O primeiro problema a gente matou. O segundo problema foi na hora de colocar em produção esse cara. Quando você está desenvolvendo um aplicativo, alguma coisa nessa linha, você tem essa situação aqui. O Node.js, você levanta uma porta XTTO, eu sempre levanto um, dois, três, quatro. ASDF numérico. Rhinos, eu sempre levanto na porta 3000. E em produção você quer servir tudo na porta 80. Como que você vai fazer pra servir o Node.js e sua aplicação HTTP, tudo isso via porta 80 em produção? Pro site pequeno, normalmente a gente tem isso. A gente tem um cara acesso ao site, você vai ter direto o servidor HTTP, banco de dados, assets, arquivos pra download. Tudo no mesmo diretório, tudo no mesmo servidor, diretório público. E matou. Quando você começa a complicar um pouquinho mais, você já sente a necessidade de separar esses caras. Você vai ter lá um servidor de HTTP, que é um caso específico pra fazer aquilo. Você vai ter um banco de dados, que também tá num outro caso separado. Você vai ter um Node.js, no meu caso, pra fazer comunicação. Você tem uma série de coisas. Então você precisa de uma forma de unificar tudo isso quando chegar um request e saber pra onde montar cada uma das informações. Tirando o banco de dados ali, todo o resto é acessível publicamente, né? Então, você vai precisar de um cara chamado prótese reverso. Eu não sei se todo mundo conhece o conceito de prótese reverso, você vai precisar de um prótese reverso. Eu, normalmente, uso o Indiex. Quem usa o Indiex? Quem gosta de Indiex? Puta animal, né? Super fácil de procurar prótese reverso e tudo mais. Só que, tem um probleminha com o Indiex pra prótese reverso nessa situação. Ele não faz prótese reverso de HTTP 1.1, que é o que vai passar os headers de autenticação do WebSocket. Então, se você precisar fazer isso com o Indiex, você até consegue usando um módulo chamado TCP, que eu não consegui fazer funcionar direito. Quando você faz uma requisição via WebSocket, ele vai iniciar uma requisição com o método 101 Switching Protocols, e vai passar lá um header chamado Upgrade, que é um hash, uma série de outros headers também, second, não sei o que lá, origin, uma série de outros. E o Indiex, ele não consegue fazer o proxy, passar esses headers que ele vai receber, e esse vero HTTP, pra sua aplicação. Como que funciona um proxy reverso? Quem não conhece, não tem ideia de como funciona um proxy reverso? É assim. Vai chegar no seu site, imagina que essa linha aqui vai ser o seu proxy reverso. Ele vai chegar aqui e vai falar assim, ó, esse path eu tenho que mandar pra porta 3.000. Aí ele pega e, xiii, porta 3.000. Esse path aqui eu vou, ou esse valor HTTP, ou independente do que seja, eu vou mandar pra esse servidor aqui. Ou eu vou mandar pra esse, ou eu vou mandar pra esse. Então, ele vai sempre bater no cara central, que vai distribuir pras portas certinhas. Obviamente, ele tem que ficar configurado, e esse tipo de configuração. É isso, tá? Só que quando você chega aqui, por exemplo, imagina que você fez uma requisição em post. Se eu não mandar via post pra essa aplicação aqui, ele não vai ter ideia de você fazer um request em post. Então, eu preciso também, não só mandar o dado, a URL que eu tô fazendo a requisição, mas todos os headers, board, tudo que eu preciso. O Indiex funciona pra quase tudo isso. Menos pra parte do WebSocket. O WebSocket tá previsto entrar na versão 1.3. Saiu agora, umas três semanas atrás, o branch oficial de desenvolvimento 1.2, então vai demorar um pouquinho ainda. Como resolver isso, né? Eu usei um cara chamado HAProxy. Também é um proxy reverso, também funciona como load balancer. Só que ele tem suporte pra fazer o proxy reverso pra WebSocket. Como? Quão difícil é fazer isso? Um arquivo de configuração pra levantar o Hproxy, HAProxy, que você fala pra ele, olha, o meu, toda a request chegar lá, por padrão você vai servir pra esse backend www. E aí, você consegue fazer com esse ACL e falar pra ele, olha, esse ACL eu vou identificar, ou eu vou marcar como sendo um WebSocket. Aí eu vou falar pra ele, olha, se chegar lá o verbo upgrade, beleza, marca aí. Se chegar com, aí tem que ser o upgrade e fazer o matching aqui de WebSocket. Se chegar lá o host, WS, beleza, manda também. E se o meu path que eu tô fazendo a requisição for iniciado pro Socket.io, que é o padrão do Socket.io, então você também serve. Com esses três cards aqui eu consigo pegar todos os requests que chegam a partir do Node.js ou chegam no Node.js e redirecionam pra aplicação certa. E aí aqui embaixo eu falo, olha, se for um WebSocket, serve esse cara aí a partir do Socket. O que que são esses www e o que que é esse Socket? Blocos de configuração. Vou falar pra ele fazer load balance do www. E aí eu começo, olha, redireciona todos os headers lá, o forward form, IP e tal. E aí eu posso levantar o servidor falando pra ele, olha, esse servidor responde na porta 3000, tem o peso que eu posso dar pra aquele servidor, então eu posso fazer verificação se o servidor tá de pé ou não, e aí se não tiver de pé eu posso usar esse peso pra saber pra onde que eu vou redirecionar aquela requisição. Então eu posso ter 50 linhas dessas aqui se eu quiser. Eu só preciso mudar o identificador daquela linha do servidor. Com isso eu já consigo servir a parte de HTTP. No meu caso eu não sirvo pra porta 3000, eu sirvo pra porta 8080, que é um engine X rodando porque eu quis mudar essa configuração. Funciona? Animal. Parte do Socket, só isso ó. Tá? Mesma coisa do outro, com a diferença de que eu vou mandar agora ele pra uma outra porta. Mandando ele pra essa outra porta, eu consigo servir na mesma URL, na mesma, se você chegar lá no serviço mesmo, presenta.com.br, se você tentar iniciar uma conexão via WebSoft lá, ele vai redirecionar certinho pra esse cara. Eu não vou precisar configurar, por exemplo, pra ele acessar a porta 81 como eu tava fazendo anteriormente. Você pode sempre servir o cara a partir da porta 80. Vantagem disso, empresas que ficam atrás de firewall, mas você consegue servir agora de uma maneira muito mais simples. Vocês viram ali que eu falei, é um site um pouquinho mais complexo, você já viu o tanto de coisas que você precisa ter na sua arquitetura e tal. Quão mais complexo? Não muito, né, ó. É isso que eu tive que colocar. LoadJS, Rails, o Application Server ou Proxy pra isso, um load balancer, que eu tava usando o Nginx, aí eu precisei só dar uma mexida lá no Nginx Proxy, pra eu só fazer a TTP. Não é nada muito complexo. É um chat servindo como uma interface na TTP. Então, a ideia, o lote todo disso que eu tô falando, é o seguinte. Mesmo no site pequeno, você pode precisar de uma infraestrutura um pouco mais complexa. Então, é legal você dar, principalmente experimentar, fazer projetinhos bobos, de chat, que ninguém dá nada. Porque, no final das contas, se você tiver que colocar em produção, você vai ter que aprender um pouco mais de outras coisas que você vai usar, de fato, em projetos maiores. Era isso que eu tinha pra falar. Rapidão. Valeu. Fazer coisas. Duas coisas. Primeiro, você falou do RedPipe, né, que é uma engenharia reversa do FMS, que é bem foda, pelo menos na época que eu vi era bem foda. No fim das contas, você usa o FMS? Não, eu uso o cara chamado Early Video. Early Video. Tem a versão Open Source e tem a versão paga. A versão paga... Qual é a vantagem desses? Tem o Onza também, que bastante gente conhece. Tem o Onza, tem o Early Video, tem o RedPive. Os maiores países não são esses. Eu uso o Early Video da versão Open Source Free. E ela te resolve... Sim. Qual é o problema? Você não tem uma série de coisas legais, como o streaming pra iOS, por exemplo. Então, se eu quisesse fazer servir pra iPad, precisaria comprar a licença paga. A licença paga deles, permite que você faça tudo. Um monte de coisa. Só que, a empresa que desenvolve é um cara... Na verdade, a empresa é um cara da Rússia. Que o cara, tipo, não responde e-mail mais nem a pau. Eu já mandei e-mail pedindo code pra ele, pra servidor da... Que eu queria levantar. E demorou, tipo, um mês e meio pra falar, a gente ainda não tá vendendo. Pior que eu, assim. Deve responder. Então, se eu fosse pra comprar mil dólares, eu não compraria nem o Ousa também, custa mil dólares. Eu compraria o próprio serviço da Adobe. Tem lá o Media Server Streaming, que custa mil dólares. Só que ele não permite você gravar. Como eu não vou usar a gravação pra esse caso, porque eu gravo a tela, né? Eu gravo no computador, então... Eu compraria o da Adobe. E quando você falou de integrar os dois, eu achei que você ia falar alguma coisa daqueles de Uber Nauts, que você deve achar um número, provavelmente. Ou não? Nunca usei. Nunca usei. Na verdade, o Uber Nauts, ele trabalha em cima do Comet, né? Então... É, mas assim, por causa que você... É que você acabou indo pro Socket Ion, né? Então, resolve tudo. Você deve fazer broadcast de tudo lá. Ele tem multiplex de canais, é bem forte. Mas... Uma ou outra forma. Só que essa é uma forma mais... Lidando no JavaScript mesmo, né? Sim. Lidando... Se fosse que você pudesse lidar no... Fazer dois serviços com o mercado. Não poderia ter usado. Nesse caso, eu acho que eu faria direto o WebSoft puro. Nem usaria o Socket Ion, nem nada. Eu levantaria o serviço com o Microsoft ou o PubSub, algum outro tipo de PubSub com o Jagger. Alguma coisa do tipo. Quer dizer, citou, né? Um caso, tipo, uma aplicação simples, às vezes você tem que enfrentar alguns problemas que... Às vezes você pode separar e não ser tão triviais, né? É, um dos meus... Eu já tinha mexido um pouquinho com o Socket Ion há um tempo atrás, mas a minha primeira experiência profissional com Node.js foi um chat que a gente fez com o Feio. Tinha uma parte também em Ruby on Rails e uma parte em Node. Era em Ruby... Em Ruby, né? Que o Feio também tem a parte em Ruby. É, em Ruby. Mas a gente preferiu utilizar em Node. E a gente encontrou um problema que, a princípio, parecia ser bem complicado, né? A gente não tinha ninguém de muito boa incisagem na época, né? E a gente tava pensando que podia ser da aplicação, etc. Uma loucura. E o que acontecia era que, tipo, a gente tinha um volume muito grande, era um chat também. A gente tinha um volume grande de usuários e passou o limite de Sockets aberto. E o limite. E, tipo, às vezes você não tá preparado pra enfrentar um problema, que às vezes parece ser simples. Pô, é só um chat. Exatamente. Mas você nunca imagina que vai ter um problema de infra... Qual que é a ideia do problema que ele teve, né? Toda vez que você vai iniciar uma nova conexão com o Node.js, ele inicia um... Na verdade, pega um novo File Descriptor. E o Unix tem um limite fixo de File Descriptor pro padrão. Você pode aumentar, pode deixar ele imitado. Se você não mexer nisso e tiver mais conexões do que o seu número de File Descriptors permite você abrir, você vai ter problema. Ele não vai deixar você criar e o Node morre de um jeito bem estranho, né? Eu não sei se ele morrer. Eu acho que não morreu. Se você... A não ser que você deixe o handler, tem aquela exceção que você pode pegar ProcessOn, Uncopy Error, Uncopy Exception. Que, tipo, cara, você pode estar com um estudo de memória ali que o Node já não morre em a pau. Se tiver com isso ele morre. E o problema se agravou porque normalmente você utiliza algum sistema de autenticação, né? Do... 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 com o prótese reverso redirect de todos os headers que a gente fez, ele provavelmente vai fazer callback. Só que a gente agora é muito foda nesse lado, que é, ele faz callback. Ele tenta fazer conexão com upsocket. Se você é navegador no suporte upsocket, ele faz callback pra flash xml socket. Se você não tem o flash instalado, ele faz callback pra jax pooling. Se você não tem jax pooling, ele faz callback pra iframe forever. Ele vai fazer uma série de callbacks até ele falar, não, você é repartado, ele tá usando o Linux. Não é possível. Só nesse caso ele não vai conseguir servir nada. Pra você chegar nesse caso, de fato, você não tem jax script habilitado. É a única maneira. E aí, o socket.io, por padrão, ele usa o websoft. Se você não tiver esse tipo de load balance pra fazer o redirect dos headers, ele vai fazer callback pra flash. Cara, flash, ele funciona bem pra callback, mas não pra protocolo principal. Porque, como flash, ele é mais lento pra iniciar conexão. Assim, mais lento, uns 4 ou 5 segundos mais lento. Se você precisa fazer uma coisa mais instantânea, mais rápida, pode ser um problema. Então, é um outro caso. Porque se você não tiver esse cara, ele vai fazer callback. Se você nem sabe que existe essa questão do callback, você vai ficar servindo com XML e socket lá e já tá em cima do websoft. Então, é uma série de probleminhas que vai fazer o cascata mesmo. Mais alguém? Você deixou o index na frente do erro ou você limou ele? Não, tá na frente. Tá. Tá na frente porque causa um serviço de arquivo estático. Eu fiquei com preguiça de mexer nessa parte. Não que fosse difícil, mas é preguiça mesmo. Eu fiquei com preguiça de ver os protocolos, né? Pra mim era só qualquer um path a mais ali. Eu não me esforcei pra... Não, o meu é uma preguiça mesmo. Porque eu levantei esse serviço de quarta pra quinta, três horas da manhã. Então, eu tava tipo, já... Foda-se. Aí o que eu fiz foi, é... Levantei, só configurei, eu meti em proxy. A infra que tava rodando, eu mudei a porta do index de 80 pra 80, 80. E aí, transparente. Uma instância do Node te resolveu? Puta, uma instância séria, cara. Fácil, fácil, fácil. Doze mil conexões. Eu tenho cinquenta, ou cinquenta. Cara, com cinquenta, ou cinquenta conexões, você consegue fazer e pegar bem um punho mesmo. O chat, não sabe nem... O problema é a classificação, né? Mas você tem cinquenta conexões? Eu fiz um... Eu já joguei online lá, que a gente fez, e precisou de vinte e quatro. Ah, não? É, mas é por causa disso que você falou. Número de conexões, é... Depende de quando disso, né? Você teve... Pra um, pra... Pra dar alta, Você tem no máximo o número de alunos, Uma instância lá vai... Vai aguentar de boa. O lag, as vezes, assim, de... Quando tem muita gente bombando no chat, é meio segundo da mensagem. Ah, pô, eu uso o Upstart pra levantar. Quem conhece? Quem não conhece o Upstart? O Upstart é o gerenciador de init.d, os arquivos de inicialização do boot do Ubuntu. O Ubuntu lançou, faz um tempinho, na audição seis. Eu uso ele pra iniciar os processos. O legal dele é que ele tem uma opção que é respawn, que se seu processo morre ele levanta mais. Então, você não precisa ter um on-it, por exemplo, pra fazer isso. Então, eu já uso o Upstart, o nome dele levanta. E isso é legal de ter o... de usar o Socket.io. Porque ele faz sessões, se você morrer, todo mundo desconecta. Só que ele mantém as informações de sessão, e se você mandar mensagens pra ele enquanto o servidor tá offline, enquanto o servidor voltar ele reenvia tudo. Ele já lavou because da Today de國. Socketio, né, bananas? Ele só��ou muito assim lembrar nem outros de vocês presentes a parte de vocês, wawertes? Tchau, tchau!